O Marcelo Moreira está ali com o diretor da Companhia de Energia, a Enel, para trazer essas informações. Olha, a gente fica bastante preocupado, é o André Osvaldo que está ali com o Marcelo, a gente fica bastante preocupado quando a gente tem essa informação de restabelecimento total da energia até a próxima terça-feira. O Marcelo conversa com o diretor para ver se a gente consegue ter boas notícias em relação a isso, principalmente para quem está aguardando nesse momento, sem energia em casa, sem energia no comércio, a situação está precária. Marcelo. Pois não, Lucas, o André Osvaldo é diretor de mercado aqui da Enel, ele que vai dar detalhes do trabalho, atualização do trabalho na rua dessa energia elétrica, como é que está o restabelecimento na região metropolitana. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos. É, bom, a gente, eu estava ouvindo aí vocês falando, né, a gente está com, teve um evento aí totalmente fora do comum, né, que foi esse ciclone aí, e até pela velocidade dos ventos a gente vê que pode, quase chegou perto de ser um furacão mesmo, né. E a gente teve muita árvore que caiu, o Corpo de Bombeiros aí noticiou que a gente teve 1.400 ocorrências, essas árvores, grande parte delas caiu sobre a rede, né, e isso destruiu grande parte da nossa rede, em várias regiões. Então a gente teve efeito em todas as nossas regiões, norte, sul, leste e oeste, onde o maior efeito está na sul e na oeste. A gente tem equipes trabalhando, né, forte aí na rua, a gente triplicou o número de pessoas. A gente normalmente, na emergência, a gente tem 600 pessoas trabalhando na rua, e agora nesse evento a gente está com 1.800 pessoas. Então isso é para conseguir aí restabelecer o mais rápido possível, né, todos os nossos clientes. No pico aí da emergência, a gente teve 2 milhões e 100 consumidores, né, sem energia, e a gente já conseguiu restabelecer os 620 mil. E a gente continua trabalhando com todas as equipes para conseguir aí restabelecer todos. É importante, né, a gente falar para todo mundo que esse é um trabalho de alta complexidade, porque como a rede, ela foi destruída, a gente tem aí que chegar no local, muitas vezes tem que cortar a árvore, né, fazer aquela limpeza do local. Aí a gente vê ali que caiu poste, caiu cabo, transformador, toda a rede foi para o chão. O cabo, os postes ali, a gente está falando de postes de concreto, então ali exige um trabalho bem minucioso das equipes. As equipes têm que trabalhar com total segurança, né, então a gente faz um trabalho ali com todos os critérios de segurança. É um trabalho que toma tempo, né, você retirar o poste quebrado, colocar um novo, né. Para ter uma ideia, assim, às vezes para retirar e colocar um poste, a gente demora 8 horas, devido a toda a complexidade que tem ali. E depois você tem que colocar todo o cabeamento, colocar todos os componentes ali do poste, né, o transformador. Então é um trabalho que toma tempo, mas como eu falei, a gente intensificou o número de equipes que estão em campo. Tem muitas pessoas trabalhando aqui em todas as regiões da INU São Paulo e a gente espera restabelecer todos aí o mais rápido possível. A previsão inicial de terça-feira para que voltemos ao normal. A gente está restabelecendo os clientes de forma gradual, né. Então hoje, de ontem para hoje, a gente já conseguiu restabelecer 620 mil e a cada momento, né, como as equipes estão trabalhando, a gente vê aí as atualizações e a gente vai conseguindo restabelecer de forma gradual. A gente espera, dado a magnitude do evento, a gente espera que até terça-feira a gente já esteja com essa contingência aí controlada. Lucas, o André está na sua escuta. O André, é uma coisa que a gente fica aqui, porque todo mundo está entrando em contato com a gente aqui no Brasil Urgente, pedindo, olha, eu estou sem energia elétrica, eu tenho uma pessoa doente em casa, precisando de energia para ligar os equipamentos, o comércio, olha, eu estou perdendo alimentos aqui, as pessoas em casa mesmo. De que forma é determinada a linha de ação? Quem é prioridade? É uma questão puramente técnica de fazer uma varredura, por exemplo, de leste a oeste ou de norte a sul? Ou essas questões são levadas em consideração? A necessidade de cada consumidor ou de cada região da cidade, por exemplo, onde há hospitais? A gente sabe que os hospitais têm geradores, mas esses geradores têm uma capacidade limitada de dias de funcionamento. De que forma é que é determinada essa prioridade? Por onde começar e por onde terminar? Uma vez que essa previsão é bastante longínqua. Próxima terça-feira a gente está no sábado à noite, André. A previsão, de fato, é longa, mas é por conta do tamanho do evento que a gente teve. É algo inesperado na nossa área de concessão, um evento sem precedentes, inclusive. Hoje a gente até falou com um prefeito e ele confirmou que esse evento, nos últimos 30 anos, que até onde tem dado, a gente nunca tinha visto isso aqui em São Paulo. A gente mesmo aqui na Enio São Paulo nunca viveu isso, dessa forma e desse tamanho. Então é por isso que toma tempo mesmo esse trabalho. Agora, a gente tem base, Lucas, em todas as regiões. Então a gente tem equipes ali norte, sul, leste e oeste. E essas bases estão espalhadas em todas as regiões. E aí as equipes vão trabalhando de acordo com a prioridade que a gente estabelece para cada região. Os primeiros que entram na lista são os hospitais e também clientes que estão cadastrados como eletrodependentes. São aquelas pessoas que dependem de algum aparelho para sobreviver. Então a gente tem uma lista de todos os hospitais e tem uma lista de todos os clientes que estão cadastrados e que dependem de algum aparelho para sobreviver. Esses são os clientes que entram como prioridade e que a gente vai primeiro para resolver. E aí depois a gente começa a resolver outros casos. Por exemplo, agora, amanhã a gente tem um Enem. Então a gente está com uma prioridade grande em cima das escolas aí porque precisa funcionar tudo bem amanhã. E a gente está dando prioridade também para esses casos. Mas como eu falei, os primeiros que entram na lista são pessoas que têm aí alguma questão de vida relacionada à energia elétrica. O André, a gente sabe que num momento como esse, além da ação técnica em si de retomar a energia elétrica, a comunicação é muito importante. A gente sabe que está difícil responder a todo mundo. São ainda um milhão e meio de pessoas de domicílios sem energia elétrica. E essas pessoas estão o tempo todo entrando em contato com a Enem, tentando uma previsão, tentando uma atualização. Então eu peço a você, André, o Marcelo Moreira está ao vivo aí aqui no Brasil Urgente, ao longo de todo o Brasil Urgente, até as 7h20 da noite. E que a qualquer atualização, a qualquer retomada de energia, que esses números vão aumentando, você traga para a gente para que a gente possa auxiliar nesse sentido de comunicar às pessoas que estão aguardando. Quem está nos assistindo e está sem energia elétrica, está nos assistindo pelo YouTube, porque não consegue pela televisão. Nós temos hoje essa tecnologia, então as pessoas conseguem carregar o celular numa bateria, enfim, e conseguem assistir o Brasil Urgente, assistir a Band pelo YouTube, e a gente possa trazer essa informação para as pessoas. Eu peço que a qualquer atualização o senhor passe, por favor, ao Marcelo Moreira, e o Marcelo Moreira nos transmite por aqui. Com certeza, Lucas. A gente vai passar sim. Para nós é do nosso interesse manter todos os nossos consumidores, nossos clientes atualizados sobre o nosso trabalho, tudo o que a gente está fazendo aí para poder restabelecer, como eu falei, o mais rápido possível a todos. Esse é André Osvaldo, diretor comercial da Enel, a companhia de energia. Nesse momento, Marcelo Moreira, são um milhão e meio de residências, mais ou menos isso, um milhão e meio de residências ainda sem energia elétrica. Esse número é estadual ou é daqui da região metropolitana? Região metropolitana, Lucas, um milhão e meio, mais ou menos, de domicílios, residências. Cerca de seis milhões de pessoas aí sem energia elétrica, muitas pessoas idosas, algumas com dificuldades. Como disse o André, a Enel está dando a prioridade para essas pessoas, também hospitais, amanhã Enem e escolas também serão atendidas para que essa importante prova aí do ensino médio não tenha prejuízos também, Lucas. Isso é muito importante, a gente tem recebido aqui muita gente que diz, olha, eu preciso do equipamento, minha filha depende disso, meu pai depende disso, equipamentos médicos que fazem, que mantêm essas pessoas vivas ou que mantêm eventuais situações de saúde ali dessas pessoas. Então é muito importante que essas pessoas tenham prioridade, o André diz, são cadastrados como eletrodependentes, foi o termo que o André usou. A gente aguarda qualquer nova informação, viu, o Marcelo, o André?